Fala aí galera, hoje nós faremos aqui um pendrive de Batocera para a gente usar em computadores bem velhinhos, então dá uma olhada aí. Então eu baixei essa imagem aqui, Batocera x86, ele é um Batocera basicão, super vazio, ele tem dois jogos de cada coisinha aí, e você vai encontrar o link na descrição, para você poder baixar isso aí direto do site batocera.org, valeu? Eu baixei direto de lá. E a promessa é que esse aqui seja o Batocera que funcione em computadores antigos, computadores bem arcaicos mesmo, não sei qual arcaico pode ser, quanto memória vai ter que ter, mas é a promessa, valeu? Temos aqui esse pendrive de 8GB vazio, aí aqui o pendrive de 8GB vazio, que fica com 7,25 depois de formatado. Eu aconselho para fazer esse tipo de trabalho que a gente vai fazer aqui, com um pendrive de no mínimo 16GB. Eu estou usando esse aqui só para mostrar para vocês mesmo. Por quê? Está vendo esse 6,25 aí? Ele vai ocupar só na primeira partição. Então a primeira partição já vai ocupar quase todo o pendrive de 8GB, deixando apenas 1GB e alguma coisinha para colocar os jogos. Valeu? Então no pendrive de 16GB ele vai ocupar isso aí e deixar todo o resto para colocar jogos. E assim vai, né? Um pendrive de 32GB e tal. A primeira partição obrigatoriamente ocupará 6,25GB e o resto do pendrive é o que a gente vai usar para colocar os nossos games. Valeu? Então vamos começar esse negócio aí. Para a gente começar, a gente vai pegar o bom e velho Win32. Disc Imager, que é esse cara aqui, que vai nos deixar gravar essa imagem diretamente no nosso pendrive. Eu só tenho o disco USB-E aqui, né? Como externo, então ele só vai deixar eu gravar no externo. Então eu vou pegar aqui agora o caminho da minha imagem, que está lá em C Games, está aqui. Peguei a ISO aí, o .img, né? E vou apertar Write. Então vamos lá. Ele vai dizer aqui que vai apagar tudo, etc. E aí ele me dá aí um tempo estimado, que eu não confio muito nesse tempo, normalmente demora mais. E começa a fazer já diretamente a cópia. Aí, já chegou a 1% aqui. E aí ele vai copiar, copiar, copiar e fazer toda a estrutura de arquivos. Lembrando que a primeira partição vai ficar com esses 6,25 GB, mais ou menos. E vai ser FAT32, você vai conseguir vê-la aqui quando terminar. E a outra partição vai estar em XT alguma coisa, ou 3 ou 4, eu não lembro. Que é uma partição do Linux que o Windows não consegue enxergar normalmente. Então não vai dar para mexer diretamente aqui. A gente vai ter que reiniciar o computador, usar o pendrive pela primeira vez. E aí ele vai criar toda a estrutura de jogos. Valeu? Então, quando terminar isso aqui, voltaremos direto aqui para o nosso projeto. Olha aí, então o processo de instalação, ou no caso de gravar a imagem ISO, terminou, né? Demorou 24 minutos e 58 segundos. Então é só apertar OK aqui, sair aqui. Aí você vai perceber que nós temos aqui a partição Batocera, que tem 6 GB, né? Aqui ó, 5,99 GB e sobrou 1,02 GB para a gente poder gravar os nossos ROMs, né? Ou as nossas ROMs aí, os jogos em si. O que a gente tem que fazer agora? Para reiniciar o PC e esperar ele concluir o processo de criar, né? As pastas, os arquivos e tudo mais. Valeu? Então vamos fazer isso aqui. Para fazer isso aqui no meu notebook, eu só preciso reiniciar e ficar apertando F12. No seu computador aí pode ser Delete, pode ser F2. Você tem que dar uma olhada aí qual é a tecla que faz você acessar a BIOS do seu computador. Para você poder escolher por onde o seu computador vai iniciar, né? Por onde ele vai dar o boot. Vamos partir para esse momento aí. Então eu estou ali apertando a tecla F12, né? E aí ele entra diretamente aqui no Boot Manager, tá vendo? E aquele ali é o meu pendrive, ó. Generic Flash. Vou apertar Enter. Ele deve aparecer lá lendo Batocera ali no cantinho. Olha lá, Batocera Linux. E agora, cara, pode demorar bastante dependendo da sua máquina. Ó, é um processinho lento, tá vendo aí, ó. Esse aí que ele vai, olha lá. Vai fazer tudo aquilo dali, ó. Checando a tabela. Vai redimensionar a partição. Ou seja, ele vai redimensionar a partição pelo tamanho do seu disco. Então se você criar isso aí num HD de 500, ele vai colocar o restante todo para você poder colocar seus games. Valeu? Então vai ocupar os 6 GB. E todo o resto vai ser para você colocar seus jogos. E aí está dizendo ali, né? Não desligue seu dispositivo. Então, no momento que você estiver fazendo isso aí, não pode desligar. Aí ele já abriu ali o símbolo do Batocera. Ali em cima ele vai ficar com aquele pontinho. E aí também ele pode demorar bastante. Valeu? Então vai depender da sua máquina. Gente, esse processo demora bastante. Mas não se preocupe, ó. O pendrive está ali piscando. E também ali o prompt. Então ele está trabalhando, tá? Mas demora. Pode demorar aí bem mais de 5 minutos. Aí, voltamos. Ele toca aí uma musiquinha legal. Ó, aí eu consegui parear. Ó. O controle. O M30, né? O M30 aqui da Tectoy. Por Bluetooth, olha lá. Ó. Consegui parear ele aí por Bluetooth. É só vir aqui. Controla os settings. Apertar o... No caso aí, pra você abrir essas configurações aí, você vai apertar o espaço primeiro. E aí você vai navegar com a setinha. E vai apertar o Enter. Aí você vai entrar aqui. Aí você vai entrar aqui e vai colocar Pair Bluetooth Controller. Tá? E aí você vai apertar esse botãozinho aqui de trás do seu controlinho. Se for o mesmo controle ou então o botãozinho de parear aí do controle do Xbox, por exemplo, né? Ou do Playstation. E aí ele já vai parear. Logo depois de parear, você vai vir em configurar. Talvez ele não funcione ainda. Então você vai vir em configurar com as setinhas do teclado. Né? Você vai vir em configurar. E aí vai seguir aqueles passos todinhos de configuração do seu controle. Depois você pode vir aqui, ó, e colocar ele como seu controle principal. Ok? Então, fácil, fácil, né? Depois o que a gente vai fazer? A gente vai mudar o idioma, né? Então a gente deve ir até System. Aqui. Aqui. Language. E aí a gente vai procurar o português. Portugal, brasileiro. Então a gente vai apertar B e ele... Ah, tá. Ah, ali, ó. Ele precisa reiniciar pra poder aplicar a configuração do português. Eu não vou reiniciar agora, vai demorar demais. Vamos mostrar aqui primeiro o que que vem nele. Então vem aqui um joguinho de Game Boy, né? Um joguinho gratuito aí de Game Boy. Um joguinho de Super Nintendo. Nintendo, que é o Kong clássico ali, ó. Super Nintendo. Um joguinho de Nintendinho. Então você já vai ter algumas pastas aí criadas pra você poder colocar suas ROMs aí. Vem dois jogos ali de PC Engine. E dois jogos de Commodore. Que na realidade são os Marios, né? Com o Mario ser Commodore e uma outra versão do Mario aí com duas meninas. Ok. Aí ali você tem os Favorites. E aqui você tem, no caso aqui, o total de 12 games. Ah, ainda tem um jogo de Mega Drive. Esqueci o nome dessa linguagem aí de programação. Um pai aí. E os ports normais que vem nele, né? Vem sempre, né? Vem o Doom, que funciona legal. Já testei. Ah, Mr. Boom ali, que é o Bomberman. E Priest of Persia. Então, é isso. Agora, como isso aqui é batossera, nós podemos passar games pra cá de duas maneiras, né? A maneira mais fácil, eu acredito, seja apertando F1. E aí, apertando F1, a gente vai para este menu, que é igualzinho o menu do... Como é que é o nome? O Windows Explorer, né? E aqui você já pode mexer com o mouse. Você já pode mexer com o mouse. Então aqui nós temos as pastas de ROMs, com todos os ROMs, né? E aqui nós temos essa aqui, que é a nossa faixinha que ficou oculta, tá bom? É a pasta Share. Tá? Essa é a partição onde você vai gravar as coisas. Esse Files aqui, na realidade, isso aqui é o meu HD principal, tá vendo? Tem meus arquivos de aulas aqui, etc. E nós vamos gravar nossas ROMs aqui. De onde nós vamos pegar? Nós vamos pegar aqui. Aí eu vou procurar aqui, no meu HD, algum joguinho que tenha lá, né? Os arquivos também, né? Que tenha a pasta ali, né? Vamos ver se tem alguma coisa ali. Vamos catar aqui uns de Master System, então. É, vamos pegar só um ou dois. Então, vamos pegar aqui três jogos do Alex Kidd. E vamos colocar na pasta Share. E a cachorrada não para de latir. Vamos ver se tem Master System aqui, ó. Master System. Vamos colocar aqui. Aí, lá, parecia que tinha uma BIOS, né? Aqui tem uma BIOS aqui de Master System, ó. Tem várias, né? O que a gente pode fazer é colocar essa pasta de BIOS aqui, direto dentro da pasta de BIOS aqui, ó. Então, eu vou colar aqui. Tá? Já colou. Tá em algum lugar. Tá ali, já tá ali. E agora eu vou sair daqui para ver se vai funcionar direitinho. Vamos lá. Não abriu nenhuma outra coleção de jogos aqui, então a gente tem que apertar o menu aí, né? Que é o espaço, se você ainda não tiver configurado o controle. Aí você vem aqui em Game Settings e ali no Update Game List. E ele vai atualizar. Olha lá. Apareceu ali já o Master System com os nossos três games. Sem nenhuma capinha, né? Então, agora a gente vai ter que colocar a capinha aí. Como é que a gente vai colocar a capinha? A gente vai ter que ligar o Wi-Fi. Então, vamos lá. Network Settings. Aí aqui a gente vai ter que ligar primeiro o Wi-Fi. Aqui, ó. Enable. Ligou o Wi-Fi. Vamos ver se ele vai achar aqui o meu Wi-Fi. Achou aqui o meu Wi-Fi já. Aí eu vou colocar a senha. Aguenta aí que eu vou colocar a senha. Coloquei a senha do Wi-Fi ali, ó. Agora, ele já aparece um IP ali e já aparece que está conectado. Então, vamos voltar aqui. Vamos sair daqui. E aqui, agora, a gente vai fazer um Scrape. Como é que é isso? A gente vai vir aqui, ó. E procurar as imagens dos jogos. Aqui, eu não botei meu nome de usuário ainda. Então, eu vou procurar por aqui mesmo. The Games DB. Então, vamos lá. Apertar Scrape aqui. Ele já tem um sistema selecionado, que é onde eu estou. Que é o Master System. Está ali, ó. Está vendo? E agora, eu vou apertar Start aqui. E ele vai começar lá em cima. Ele já começa a procurar lá. Está vendo? E aí, ele já começou a procurar. Quando tiver encontrado, eu volto aqui e mostro para vocês como ficou as capinhas. Ele aparece ali, ó. Terminou de buscar as imagens. Agora, você precisa atualizar a lista de jogos. Então, aperta de novo aí o menu, o botão que for. Ou é Start no controle, ou é Espaço no teclado, Game Settings, Update. Atualizar. Ah lá. Só achou. Sacanagem, né? Só achou a daquele AlexKid ali. As outras duas não achou. Então, por esse método aí, não achou aquelas ali. Vou tentar procurar de novo no outro servidor, né? Então, o que você precisa fazer é colocar aqui seu nome de usuário e colocar sua senha. Valeu? Então, aguenta aí. Então, depois que você colocou seu nome de usuário e sua senha, você vai apertar A. E vai começar. Vamos ver se estiver tudo certo. Olha lá. E aí, ele já começa a procurar de novo. Agora, vamos aguardar até achar tudo de novo. Então, eu vou fazer aqui agora pelo controle. Aperta Start. Game Settings. Update Game Lists. Yes. Olha lá. Esse é o melhor. Está vendo? Screen Scraper é o melhor de todos os servidores de capim. E vamos testar logo um aqui, para ver se vai funcionar. Aí, eu já trouxe o Bezel ali, né? Já veio nele. O Bezel bonitinho. E já temos aí, Alex Kelly. Funcionando no controlinho. Então, vamos lá. O A é o Start no Mega Drive do Master System. Esqueço desse detalhe. E aí, olha. Bonitinho. Não dá lag não. Legal. Soco, soco. Pulo. Pulo. Muito bom. É isso. Opa. Agora, a gente vai testar aqui, num computador das antigas mesmo. Olha, é um CCE Win, né? Ligado direto no teclado. Um monitorzão CRT. Um computador bem das antigas mesmo. Nós vamos aí fazer os nossos testes com o Rayleigh. Aí, pode ver que já está todo ligadinho, né? Não sei exatamente qual é o processador, mas eu acredito que seja um... Equivalente a um Celeron aí das antigas, né? Então, ligando aí o bichão. Apertando o Delete para entrar no setup. Pen Drive conectado. Nós vamos passar aí para a parte ali do Boot. E aí, você vai procurar aí no seu, né? No seu PC, a parte onde você vai achar o Boot. O meu ali já detectou ali, ó. O USB Flash ali, ó. Genéric. Né? Vou deixar isso aí como o primeiro Boot. E vou salvar e sair. Então, é só aguardar ali, ó. Vamos salvar e sair. E vamos ver se ele vai iniciar. Aí, ó. Já iniciou o Batocera. E a gente vai ver como é que vai ficar aí agora. Fica bem legal vendo daqui, né? No monitor CRT já fica legal ver esses jogos antigos aí. Dá uma olhada ali, ó. Na informação do sistema para a gente ver que computador é esse. E a gente vê ali que a gente tem um Intel Atom D2500 de 1.86 GHz, né? E a gente tem 2 GB de memória ali com 1.600 disponível, né? Aí, eu já tinha colocado aí as ROMs de Super Nintendo e Nintendinho BR, né? Que está disponível aí no canal. O link vai estar aí na descrição também. E, como vocês podem ver, ficou lento demais nesse computador. Olha só como é que está lento o Castlevania de Super Nintendo. Cara, até para piscar aí no menu está lento. Olha o... É o Simon Belmont. Eu não lembro quem é esse personagem aí. Ele está ultra lento. Olha só. Olha o salto aí como é que vai ser. Olha lá. Eita, caramba. Parou no ar. Olha a chicotada, ó. Ficou impossível de jogar nesse computador, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai desabilitar tudo. Tá? Vou colocar ali a... Com a menor resolução possível. No caso, ali no modo de vídeo, ó. Vamos colocar em 640x480. Que é uma ótima resolução se você tiver um monitor CRT. Tá? Vou desligar, suavizar a imagem. Desligar o rebobinar. Desligar o pixel perfeito. O outro ali já está desligado também, né? Carregar e salvar, mas isso aí acho que não teria problema, não. Tá? Desligar qualquer filtro de imagem. Vou botar nenhum. Decoração também, nenhum. E o restante aí, a gente vai deixar também desligado. Não vamos precisar mexer em mais nada. Agora vamos testar. Olha só como é que vai ficar. Muito melhor. Caramba. Olha só. A abertura já é outra coisa, né? Agora ali o negócio piscando freneticamente. Essas ondinhas passando aí no monitor CRT é pela diferença de hertz. Da câmera do telefone ou da câmera de qualquer coisa moderna com os nossos monitores antigos CRT. E agora aí o personagem andando e pulando perfeitamente. Então, é. Funciona, sim. Numa máquina antiga. Uma máquina só com 2 GB de memória. Uma máquina de 32 bits. Eu tô jogando aí no teclado, né? Tentando filmar e jogar no teclado. Então, é complexo. Mas, tá aí. Só pra vocês verem como é que tá rolando tudo aí ao vivo, né? Funciona bem. Numa máquina bem antiga, mas tirando todos os filtros, né? Se não, não dava, não. Vamos desligar aí o sistema. É facinho. Espero que você tenha gostado do vídeo até aqui. Deixa o seu like aí pra gente. E nos vemos no futuro. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.